Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de unha decorada. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais uma unha decorada especial de Halloween. Hoje vocês vão aprender a fazer essa unha linda aqui de Frankstein. E se vocês querem aprender a fazer essa unha rápida e fácil, é só continuar assistindo o vídeo. Para fazer essa unha vocês vão precisar de um esmalte verde, uma tinta de tecido na cor preta e uma tinta de tecido na cor branca. Com o esmalte verde vocês vão pintar todas as unhas e esperar ela secar. Após a unha seca nós vamos fazer primeiro o desenho do rosto do Frankstein. Com a tinta de tecido preta nós vamos começar desenhando o cabelinho do Frankstein. Fica assim e depois é só vir com o pincel e preencher tudo de preto essa parte aqui de cima. O pincel tem que ser esse daqui bem fininho, tá gente? Com a ponta bem fina. O cabelo dele vai ficar desse jeito e depois é só limpar o excesso aqui em volta. Mas antes vamos fazer o olhinho dele. Você vai pegar a ponta do pincel ou qualquer coisa que seja redondo na ponta, vai molhar na tinta de tecido e nisso vai fazer duas bolinhas que vão ser os olhos do Frankstein. Depois de fazer a bolinha branca é só fazer uma bolinha preta no olho. E agora faz um risquinho pra cima e o outro aqui pra fazer a sobrancelha. Depois disso é só fazer a boquinha costurada do nosso Frankstein. E o nosso Frankstein vai ficar desse jeito. Com essa carinha um pouquinho emburrada pra ficar mais bonitinho. Agora com a tinta preta de tecido a gente vai fazer esses risquinhos aleatórios. Pra simular como se eu tivesse costurado mesmo. Eu vou fazer aqui nesse dedão aqui que foi a parte que eu ainda não fiz pra mostrar pra vocês. Quando tudo estiver bem seco é só passar o extra brilho pra dar um toque a mais na unha e ele ficar com um tom mais bonito. Gente, uma dica é esperar secar mesmo, tá? Porque eu esqueci de esperar secar o dedão que eu tinha acabado de fazer e tá vendo que deu uns risquinhos? É porque a tinta de tecido ainda não tinha secado. Então não vou nem passar no Frankstein agora não. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa unha decorada de Frankstein. É mais um especial de unha de Halloween. E deixe nos comentários se vocês têm alguma ideia de unha que vocês querem ver aqui no canal. Não se esqueça de dar o like pra ajudar no canal, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra sempre receber os novos vídeos. Tchau!